Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos passando aqui hoje na cidade de Estância, em Sergipe. Estância tem uma população de 68.804 habitantes, um pílpico per capita de 22 mil por pessoa anual. É uma área territorial de 646 quilômetros quadrados e fica a 68 quilômetros de Arcanjoa, capital. A cidade de Estância foi fundada em 25 de outubro de 1831. Seus festejos são comemorados no aniversário em 4 de maio. A economia Estância se destaca no setor de maio na agricultura, na cultura de bananas, coco da Bahia, laranja, mamão, maracujá, abóbora, abacaxi, amendoim, batata inglesa, cana-de-açúcar, feijão fradinho, mandioca, também conhecida como maioquim, macaxeira, melancia e milho. Na pecuária destaca-se em covinos, equinos, galinaços, covinos e suínos. No setor secundário se destaca indústrias alimentícias, festeis, metalúrgicas, indústrias financeiras e etc. No setor festeira, no setor festeário, destaca-se no comércio, serviço, banco, turismo e setor fúrgico. O município de Estância pertence às regiões geográficas intermediárias de Aracaju e mediária de Estância. Ante era conhecida como mesorregiões, as grandes regiões e a micro-região pequena. Em 2017 foi mudado. A geografia mudou nos estados do Brasil. De mesorregiões e micro-regiões para regiões intermediárias e regiões imediadas. Hidrografia Hidrografia Rio Piauitinga e Rio Piauí Conhecido em Sornão, os dois rios tem Piauí. A restância também se destaca no turismo e praia. Tem duas praias famosas. A mais famosa é a Praia do Saco. Eu não tive como ir lá, não tenho como mostrar para vocês. Mas tem uma parte que é a Praia do Abaí. Tem duas praias mais famosas para ajustar na divisa com a Bahia. Tem um povoado lá e na Praia do Abaí. Tem um povoado lá e na Praia do Abaí. Aqui em Abaí não tem que ter farro. Então, muito... Os prefeitos curtam aí a passagem. Então, o município de estância é um médio município da região, um município muito desenvolvido. Dá para vocês verem pelos seus dados econômicos. Queremos... Nosso plano aqui nesse canal, vou falar para vocês, é fazer vídeo de todos os municípios do país. Mas, também pedimos para vocês que se inscrevam no nosso segundo canal. Lá vamos postar conteúdo do mesmo segmento, porém exclusivo e médico, que nunca postamos nesse canal. Inscrevam-se lá, curtam, compartilhem as suas redes sociais. Bem, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.